Homem-Aranha pediu Arlequina em namoro aqui no GTA V, galera, então já vai deixando o seu likezão, Specs, vambora! E olá, espectadores, Brick Presente, trazendo mais um vídeo pra vocês e olha só nosso Aranha, Specs, ele tá fazendo aqui uma encenação muito louca, mano. Bom, vou pegar aqui o meu novo kart de carrinho de compras, pessoal, vou ter esses mísseis atrás, mas o mais impressionante desse kart é que ele não faz barulho absolutamente nenhum, que doideira! E galera, não sai desse vídeo porque depois eu vou revelar pra vocês um super segredo muito épico, galera, vai ter um personagem secreto que vai aparecer aqui no GTA V e eu vou mostrar ele pra vocês em primeira mão aqui no canal. Então se inscreve aí embaixo, compartilha o vídeo e ativa as notificações. E também não se esquece de deixar o like aí, né, mano, é sempre bom. Agora eu quero procurar a Arlequina aqui no GTA V, mas eu não faço ideia de onde ela esteja e eu sou o Homem-Aranha, hahaha, e eu preciso dela porque, né, a gente quer pedir ela em namoro, galera. Então eu tava planejando algumas coisas e tudo mais e bora primeiro encontrar ela, trocar uma ideia com ela, ver se ela tem interesse talvez no Aranha, né, porque eu sou... Olha pra mim, mano, olha a minha roupa vermelha e que cara bonito, hahaha, então bora entrar em contato com ela pra ver o que ela acha e aí quem sabe a gente não consegue pedir ela em namoro. Beleza, galera, parece que a gente já tá chegando aqui e, para falar a verdade, eu não sei se eu vou conseguir encontrar a Arlequina. Fala aí, gatinhas, vocês viram a Arlequina por aí? Parece que elas não viram ninguém, né? Fala aí, Arlequina, Arlequina, o que você tá fazendo aí, Arlequina? Tô pegando bronze, como assim eu tô fazendo aqui? Esse berro me deu um susto, Arlequina. Nossa senhora, você tá aí deitada morta no chão. Ai, eu não, eu tô curtindo aqui, salzinho, praia, agulha de fogo. Ai, desculpa! Ai! Foi sem querer, galera! Arlequina, então, é que na verdade eu queria te mostrar meu novo carro super veloz, você quer ver? Ô, James, eu vou saindo, tá gatão, lindão? Ai, caramba, galera, parece que a Arlequina tava pegando o James. Quem é esse tal de James, Arlequina? Ah, é um baguete. Ai, que boca! Tá bom, eu não gosto que você fala disso pra mim. Ó, esse aqui é o meu super novo carro. Qual é a nota? De 0 a 10 pra ele. É isso que eu tô pensando mesmo? Exatamente isso. E eu comprei ele com todo o dinheiro que eu ganhei honestamente vendendo fotos. Hum, muito legal. Você gosta de homens honestos, Arlequina? Eu gosto, com certeza. Ah, tá. É porque, sei lá, né? Eu lembro de você com aquele coringa e tudo, e aí eu acho um pouco estranho, mas... Que bom que você gosta, né? Enfim, Arlequina, eu vou vazando. Daqui a pouco eu volto aí. Mas eu só queria falar que você tá uma gata e que as suas pernas estão como banana split. Ai, que que é isso? Obrigada. Eu acho que essa cantada não foi muito boa. Mas beleza. Galera, eu não sei se a gente se saiu muito bem, mano. Eu preciso que vocês comentem aí embaixo uma nota de 0 a 10 pra essa abordagem que eu fiz ali na Arlequina, beleza? Eu realmente... Eu não sei se a gente fez muito bem, galera. Mas a gente pode ver, né? A gente pode procurar agora um novo carro, galera. E além desse novo carro, eu quero falar com um amigo meu. Que é o segredo do vídeo de hoje. É o primeiro segredo do vídeo de hoje, na verdade, porque tem vários segredos. Mas eu quero falar com um amigo meu aqui, que é super herói também. E tentem adivinhar aí quem vai ser, galera. Bom, já tô chegando aqui na casa dele. Ele é bem da hora, bem gente fina. Tenho certeza que vocês vão gostar dele. Beleza, galera. Ele mora por aqui. Grandão, cadê você? Tá aqui. Fala aí, Hulkizada. Beleza, meu irmão? Cara, olha só. Eu que eu te contei, né? No WhatsApp lá. Né? Aquele aplicativo verde. Igual você. É, eu falei que eu tô afim de galantear, né? Sabe? Só que você é o galanteador profissional que eu conheço. E eu queria aprender a galantear uma gatinha assim igual você, Hulk. Você pode me ensinar? Então vem cá, Hulk. Vambora. Eu preciso da sua ajuda aqui porque ela tá lá na praia, tá ligado? Mas agora a gente vai ter que arrumar um jeito de galantear aqui na praia. Ela começar a gostar do Homem-Aranha. Porque eu não sei se vocês viram, mas ela tava de galantear... Não, não, não. Ai, vamos capotar. Ai. 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 O Hulk, para com isso. O Hulk, você é muito pesado dentro desse Corsa. Nem para virar ele vira, galera. O Hulk é tão pesado que... Nossa. Com muito esforço a gente conseguiu, galera. Conseguimos. Beleza. Agora a gente tá chegando aqui já na praia. Bora lá. E parece que a gente chegou. Uou. Nossa Senhora. Beleza. Agora a gente tem que procurar... Ai. Nossa Senhora, Hulk. Sai do meu carro. Vai, Hulk. Ai. É muito melhor você sair, porque não tá dando não, cara. Depois a gente pega outro veículo. Eita, o Hulk tá até assustado. Nossa. Saiu outro carro de dentro do meu carro. Hulk. Vambora. Me segue aí, cara. A gente vai ter que ir lá ver aonde que a Arlequina tá. Pra você me ajudar a galantear ela. Beleza? Então... O que que esse cara... Vaza daí, cara. Esse cara é bandido, cara. Tô ligado. Vambora. Ai, caramba. Eu não tô vendo aonde a Arlequina tá, Hulk. Porque ela... Ela tava aqui na praia. Socorro! Galera. Parece que ela tá em apuros. A gente vai ter que ajudar ela. Arlequina, cadê ela? É ela aqui. É ela aqui, galera. Arlequina. Vamos te salvar. Vem, vem. Segura nessa corda aqui. Vai. Vem, Arlequina. Vem pra terra firme. Vem, vem, vem. Tô puxando a corda. Essa corda é tão fininha que... Beleza. Parece que ela veio. Pronto, Arlequina. Vou ter que fazer uma respiração boca a boca. Deita aí. Ai, caramba, caramba. Ai, que droga, Hulk. Ela tá toda quebrada. Beleza. Ué, Arlequina. Deita aí, Arlequina. Beleza. Beleza. Agora tem que dar um chute no pulmão dela. Não, chute... Tapa no pulmão. Tapa no pulmão. Ai. Ai. Eita. Ai. Pronto. É uma técnica de massagem pra você sobreviver. E aí, Arlequina? Eu tô bem. Eu estou bem. Muito bem. Ai. Ai. Pronto. Agora você deve tá melhor. Estou. Caramba, galera, a gente salvou a Arlequina, Specs. Beleza. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é pedir ela em namoro. Então, Arlequina. Eita. Eu estou aqui sendo um homem-aranha com uma casca de banana. E olha só. Eu preciso de uma coisa. Eu sou completamente apaixonado por você, Arlequina. Olha só. Love you. 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 E you. Então. Eu queria de uma vez por todas pedir. Arlequina, Arlequina. Minha linda Kina. Você gostaria de namorar com um homem-harói? É claro. Depois você teve salvado. Uhul. É isso, Specs. Parece que a gente conseguiu o Hulkzão. Tamo junto, meu brother. Agora, bora pegar aqui o nosso quadriciclo e vazar logo dessa praia. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Tamo junto. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.